O que esperar da economia para o próximo ano? Veja no comentário da jornalista Edla Lula. O ano econômico foi marcado por dois momentos, antes e depois do agravamento da crise na Europa. No início do ano, a ordem era conter gastos, tirar a moeda de circulação. O país vinha de um crescimento muito forte em 2010, com muito dinheiro na praça, e havia um sério risco de descontrole de preços e consequente alta da inflação. O governo agiu primeiro com a elevação da taxa básica de juros, o que torna mais caro o investimento e também as compras a prazo. O governo também suspendeu medidas de redução de impostos e criou mecanismos para dificultar o crédito. Ficou mais difícil pegar dinheiro emprestado no banco. No segundo trimestre, lá para abril, maio, veio o agravamento da crise na Europa. A estratégia do governo então se inverteu. O Banco Central começou a reduzir a taxa básica de juros para estimular empresas a investirem, os consumidores a comprarem a prazo. Vieram novas reduções de impostos. Recentemente, o governo baixou o imposto para fogão, geladeira, máquina de lavar e facilitou o crédito. O recado é, para impedir que a crise na Europa interfira no Brasil, é preciso fortalecer o país internamente, estimular a indústria, incentivar o consumo para que a economia continue aquecida. Para saber se a estratégia funciona, é preciso esperar o começo de 2012, quando as medidas mais recentes começam a ter efeito. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.